Fala aí galera, beleza? F. Coelho do Superdix aí com vocês e nós vamos fazer uma corrida aqui. Sua próxima corrida será em Brands Hatch, fundado em 1926, originalmente para corridas em pista de terra. E vamos correr na chuva, uma pista feita para correr de terra, nós vamos correr na chuva. E vocês vão ver aí que eu estou com o Viper GTS ainda, só que com o restilizado com a propaganda do canal. Vamos aguardar o load como sempre. E vamos lá. Vou aumentar a aderência aqui. E só. Tá aí, youtube.com.br superdix01 Vamos lá na poeira. Opa! Contecipa um pouquinho a freada do Snow. O carro ia patinar. Aqui ó, aqui é o seguinte. Evitar passar na poça d'água. Forcéu dois aqui na frente. Oh, caramba! Foi mal aí pessoal. E a gente tem que continuar tentando sair das coças. Nossa, velho, caramba, que cicatriz. Está uma porta-água grande aqui Então potência, vai vai Vamos Viper A espelha aqui está um pouco puxada, no final do entanto Na metade do Do pelotão E a primeira volta ainda acabando Tem 4 voltas e agora eu soltei o frame na hora errada Não enrola não Vamos levar uns 2 aqui agora Poço d'água Ah, você está me embarrou Infelizmente não tem como ficar não Não tem como ficar Ai caralho Oh Vai morrer pessoal Segura Segura Vamos chegar no primeiro lá em Pessoal quem critica a chuva desse jogo aqui Antes de criticar, joga para você ver É a primeira vez que eu vejo um jogo É a primeira vez que eu vejo um jogo Que as poços d'água Dá a sensação de ser uma poça d'água mesmo Não é uma coisa só que faz escorregar não Igual normalmente todo jogo de corrida tem Dificulta muito jogar aqui com essas poços d'água Vamos embora Mais 2 voltas que está chegando no primeiro colocado aí Vamos Viper Vamos continuar Estou segurando aqui Então não posso sair de frente porque nunca mais volto A gente precisa chegar em primeiro ainda, aí a curva é fora. Saímos bem na curva agora. E vamos embora. A gente tem uma volta pra chegar no primeiro ainda, mas eu tô achando bem difícil. Não tem como fazer ele se frear, porque esse bico aqui... Esse bico ainda não dá pra se frear não. É, o primeiro foi só... distanciando. Vai ter como chegar na mão. Não tem como chegar no primeiro. Não tem como chegar no primeiro. Não tem como chegar no primeiro ainda. Não tem como chegar no primeiro ainda. A corrida ficou assim O primeiro foi colocar lá na frente Nós no meio E os outros todos lá atrás Tá bom embora Fazer o que E eu sempre nessa curva Sempre, sempre nessa curva Vamos embora vai E já vamos chegando Segura Vamos completando mais uma corrida Uma pista bem legal E chovendo também Foi uma corrida muito boa Então é isso aí galera Beleza Fui E até mais Tchau 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 Tchau